Vem, gente! Vem você também! Capitólio! Feliz demais! Vem, 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 vem! Vem estar em contato com a natureza! Vem conhecer Capitólio, gente! Sul de Minas Gerais! Um paraíso de águas cristalinas aqui no sul de Minas Gerais! Convidamos a você, a sua família a vim desfrutar também desse paraíso, minha gente! Não é esse? De águas cristalinas! É lindo demais!